Manda Vivo Sou um gringo loiro louco de amor pra dar O verão chegou de novo, eu quero te encontrar Te levo comigo pra Nova York New York, New York Meu mundo depende só de você New York, New York I like you, my life, you crazy for me My baby, I love, eu sou louco por si My baby, I love, eu sou louco Aqui quem fala é o gringo lindo loiro louco Continuo apaixonado por você Aqui quem fala é o gringo lindo loiro louco Continuo apaixonado por você Sou um gringo lindo loiro louco Sou um gringo loiro louco de amor pra dar O verão chegou de novo, eu quero te encontrar Sou um gringo loiro louco de amor pra dar O verão chegou de novo, eu quero te encontrar Te levo comigo pra Nova York New York, New York Meu mundo depende só de você New York, New York I like you, my life, you crazy for me My baby, I love, eu sou louco por si My baby, I love, eu sou louco Aqui quem fala é o gringo lindo loiro louco Continuo apaixonado por você Aqui quem fala é o gringo lindo loiro louco Continuo apaixonado por você Continuo apaixonado por você Continuo apaixonado por você Continuo apaixonado por você Vem gole lindo loiro louco Continuo apaixonado por você Vem gole lindo loiro louco Continuo apaixonado por você